Música Esta também podemos marca-la como especial, especial de corrida E já podemos mandar isto tudo com os porcos, vamos ativar aqui Caraças, te bugou-se tudo Oi, 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 oi Que bugadela mano Pronto, mais uma skin para o nosso colega, ah sério, está bem E agora, não temos mais nenhuma quest, não, 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 fixe, fixe Antes, vamos lá ter com o Scab Trap Yeah Acho que está a correr bem, a sério Uma nubalhice aqui, outra ali, mas isto também é bastante normal Dado que o Clap Trap possivelmente é a pior personagem para ser jogado neste novo Borderlands Opa, não sei se quando ele estiver mais levelado se é melhor ou se é pior Opa, não sei Mas, a ver, a ver Mas, a ver, a ver Pode ser que aqui tem a vida E, não, não tem Olá Você tem provado que você é digno e sua iniciativa está quase completada Eu tenho atualizado seu eco com a localização de, ah, ah, uma outra entrada Minha preferência, neste caso, é entrar via a porta, aqui Ah, a coisa é que eu estava lidando com os controles e tive algo que está ficando em eles Então a porta não funciona agora Mas você ainda pode entrar na porta de lado Só que a palavra, R Ah, eu estou aqui Um robô novo, ainda perigoso Um robô novo, misterioso Desperado de ser amado Um passo Para podermos entrar lá Ora, vamos lá ver Cá estamos Ah, eu não faço parte do gangue O que temos aqui, Red? Não sei, Bally, você me diz Isso não é um novo recrute, isso é certeza Eu pensei exatamente Eu acho que tem apenas uma coisa a fazer, sim Apenas a cobre Sim Espera, não Não, os corte em pedaços Isso é o que eu disse Que estranho Vá, os cobre Vá, os cobre Prontos, mais um problema do Borderland Pois Pois Por causa da gravidade Imaginem Imaginem sair-vos uma lendária E a lendária Ir diretamente para o meio da lava Habituem-se Habituem-se Ah, vamos lá Aqui Ok, quando você atrasar um inimigo Com uma arma não explosiva Você tem uma chance de explosivar Ah Fixe Um atrasado por um ataque principal Você emitirá a poder do Blue Blast Wave Isso coloca o inimigo no meio Olha, isso parece interessante Por exemplo, eu estou com esta arma de fogo Tenho 7% de probabilidade de Dar dano explosivo É verdade Olha, saiu Ah, boa, boa, boa Ah, afinal esta skill 3 é fixe Olha, foi que os morros do nosso Olha, foi que os morros do nosso Olha, foi que os morros do nosso É BDS? O que é? O WhatsApp? Ha! Cusas! Tá fixe, afinal Ah, estão aqui os BDS Ah, Minion Trap Será ou é boa? É boa? Ué? Wtf, onde é que isto está? Isto tá um bocado bugado Ui 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 O que é isto? Ui 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 Parece bom, parece bom, parece bom Parece bom, pessoal Isto parece-me bom Eu quero isto! Eu quero! Eu quero! Ui! Muita boa! Não tão boa como aquela melendária que saiu na minha personagem principal. Mas, antes! Só para vossa informação eu já tenho 3 itens lendários que nem andei a formar, apenas saíram. Só para verem o quão bom eu sou. Isto pode-se mandar com os porcos. Você é meu milion Kassava, boa sorte! Ai, pera ai! Isto é em fast travel? Hmm, deveras interessante! Ui! Hã? 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 Yeah! Que cena mano! Ok, está visto que não vale a pena andar muito com armas de fogo agora neste preciso momento. É sexta-feira! Prontos, sexta ou sábado, qualquer dia para mim dá. Bem, temos que encontrar então a fonte do sinal que está a bloquear as comunicações ali. Olha ai! Mais um bocado de laser. Nada bom! Isto não é nada bom! Sarpadon, corte-a do diabo! Você tem um problema com o Hyperion, isso é uma coisa. Mas há pessoas inocentes no Elpis, você foda-se! Sim, há. Ok, esta garota é uma garota. Você tem que se acelerar. Temos que ir para Helios e levar o controle do olho. Mas não podemos fazer isso, até que você descubra-se onde está em Cri-Crisis, esse sinal que origina-se e se acelerar. Ok, isso para mim não é problema. Handsome Jack ou Jack o Jeitoso. Jack o Jeitoso. Jack o Jeitoso. Quem é este individuo? O Empty Billabong. Peepot. Needs some help finding a lost friend. Então, meu melhor amigo do mundo do mundo todo. E eu poderia realmente dar uma ajuda para encontrar ele. Eu acho que era ele. Ou seja, era ele. Não, não, era definitivamente ele. Eu não me lembro o nome dele. Eu costumava chamar o joelho swagman. Ele sempre era tão feliz. Sempre tinha um sorriso e uma canção para todos. Era um cantante. Era um cantante. Onde estava ele? Ah, as minhas orelas estavam escutadas. Ela sempre estava indo a andar por toda a lua. E geralmente voltava para rir sobre alguma coisa louca ou outra. Eu não posso te dizer onde estava ele. Se você pudesse encontrar ela, ele me manda uma bebida. Como podem ver. Ele disse her e depois disse he. E pronto, her. É para she. Find the joelho swagman. Vamos lá. Vamos lá ver. Oi, 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 oi. É sexta-feira. 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 Eu adoro fazer isto. Oh, brutal. Mais uma arminha. Olha, duas. Duas armas comuns. O que é muito bom. É meio caminho a andar. Parece que ele está dormindo. Você acha que ele está dormindo? Oh, não. Ele não está dormindo. Então ele está definitivamente morto. Right. Bem, vamos lá. Vamos lá. Check os seus povos. Ok. Search... Swagman. Ei. Ela deixou um echo. Talvez isso vai nos contar mais sobre a história. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma-queira. Está trabalhando lá, nessa lá! É um grande, enorme billabond. Uma grande, Empty billabond com bem elétrons de CT. Um, caroques feliz, наст runduos da 요�естьmann. Ringing out from the depths of it I can't bite And I sang as I watched As my billy boiled Then up leapt the jumbuck I grabbed him with glee And I shoved him in me tucker bag But then I returned from the distant land And I went And I lost it camp not far from here Blasted dragons Attack me Go find it peapot Then you'll know I speak the truth Check your echo I'm plum tuckered out Reckon I might die now Not so jolly now is he Sounds like you got moonstroke Poor beggar He didn't know what he was saying Just wandering around for days Losing his mind I never heard of an empty billabong And I definitely never heard of no jumbuck A sad way for him to go Still having me a drink I expect she'll get over it Wonder where that tucker bag is Then... Have a look around See if you can find it Okay Okay Oh, driving There it is It's the taco bag Shut, shut, shut Kill the beggars I'm out of here I'm afraid of using my Cousas And my Cousas And my Cousas And my What do you do? What do you do? No my Cousas Pereira do Cusace, e mais, Cusace do Pereira do Cusace, oh yeah, yeah, Cusace para ti, Cusace para mim, Cusado para o, 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 i, 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 anda cá, oh mano, oh mano, porcaria dos Cragans pá, não param de vim? Eles não param de vim, já está, o que é Tucker, realmente, o que é que é Tucker? Alguém deve saber, olha boa, boa, não preciso disto, estou servido, vamos ver se por aqui dá para ir a algum lado, Você gosta de estar na cabeça, B-Track! Vamos lá, Macro Minimum! Veja, veja! Exatamente Exatamente Ent? Quem é você? Ah, não importa, eu só encontrei essa, a melhor amiga do mundo, enviou ela para mim É Tucker, diz que há um Jumbak dentro Ahahahah, eles nem existem! O que é isso? O que é isso? Ah, ah, é, é um Jumbak, eles existem! Eu acho que ele acha que eu sou um homem, é um idiota, eu não sei como ele! Você acha que isso significa que realmente há um Jumbak dentro de lá também? Um grande, vila emperante com um pão brilhante, 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 um antigo que lhe acolha, de uma pessoa antiga, um pão brilhante? Ahahahah, ahahahah, obrigado por ter ajuda, não há problema Os pão brilhantes estão começando a sonhar perfeitamente razoável, não você acha? Ah, realmente, se olharmos para Pandora, está ali a ser uns raios de luz roxos, que nem é bom, é que nem é bom! Eu fiz um desafio? Apenas, há um pão brilhante pão brilhante, com luzes que disparam de ela, você acha que um jovem quer uma bebida? Não, mas é que lá, estás mais para lá do que para cá amigo! Yeah! Ok, agora vamos para, também só temos uma comércio para fazer, não é? Ah, não sei se, se por aqui, se por aqui é um bom caminho, já dá para subir ali, ou melhor, Não é? Não era isso que eu queria fazer, claramente, não é? Acho que deu para perceber isso, mas, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa, que, prontos, tenha muita sorte, ah, digamos, ah, pois, 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 droppin, pois droppin, peraí, acho que vi aqui uma maneira, de, chegarmos lá, ainda, ah, fogo, detesto, detesto, quando uma pessoa, está, aí tal, ui, depois vais a ver, aí tal, rá, não é? pá, é complicado, muito complicado, e vocês sabem perfeitamente disso, é mesmo, 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 muito complicado quando, ui, tal rá, e depois vai, ver, e a ver, ui, tal rá, é oita'lui, é oita'lui, e quando é oita'l ré? Ho ho ho, nem sabes ter confusas mano, Temos aqui para ali abaixo da plataforma... Ai 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 ai... Ai o meu coração... Vamos lá prosseguir com a nossa adventure... Hm, interessante... O que a f***? Isto dá uma sensação que era aquela porta que estava fechada, que tinha lá aquele claptrap. Dá-me essa sensação. Mas bem, com sensação ou sem sensação, vamos abrir isto e isto vai que explodimos. Prontos, fantástico. Agora vamos ter a atmosfera, isto reage da mesma forma. Granada ali para os manos, se puder for. Ok, então para ali é igual. Fácil. Fácil. Schmuck bolt hunter na porta. How rude, isto é a nossa casa. How rude, isto é a nossa casa. Eu não devia estar a usar uma corrosiva contra aquilo. Mas pronto, vou usar uma sem efeito. Vai dar ao mesmo, é bem dizer. Já foi. O que é bom? 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 Atenção. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Agora só funcionam se eu ligar isto, como assim já tem atmosfera, já tem oxigênio, e o facto de já ter oxigênio significa que já pode haver combustão. Faz sentido. Não, eles não são nada de pôr. Vamos ver o que eles fazem de nossos jetpack elite.